12 horas e 30 minutos Gesiel, tu não faz isso não, Gesiel Não! Tu para de me cortar assim, Gesiel Igua! Vou logo te avisando, igua, nada Vamos fazer agora o premiado rapidinho para o TV, Ivan? Posso ir? Já estou indo mesmo, né? Nós temos uma torta Torta de sonho de valsa Está aqui a torta de sonho de valsa Lá do bolo da vovó Tereza Para participar é fácil Você liga 3307-3950 Atenção ao número 3307-3950 E quando eu disser alô Você vai dizer do outro lado, alô Quando eu disser alô, você vai dizer oi Não! Quando eu disser alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza Ok! Porque senão você não leva Bolo da vovó Tereza Lá do seu salão, me dá uma velha Repita! Agora ele aprendeu Ele tirou lá da pasta, Cali Ok! Bolo da vovó Tereza Ok? Olha, Ricardinho A gente está com saudade Porque tu me entende, Ricardinho Gesiel às vezes não me entende A gente está com muita... Espero que você fique logo bom nesse corte Ai, mente! Não, ok, ele fique bom mesmo Mas eu estou sim com saudade Saudade desses pelos espalhados pela casa toda aqui Quem é esse cachorro? Quem é esse cachorro, Gesiel? Me diz Me diz aí quem é esse cachorro Não? Depois tu me diz 12 horas e 32 minutos Você que tem do outro lado acompanhando a gente Nós estamos ao vivo aqui pela TV em tempo Natal Põe uma música natalina aí, Gesiel Não, né? Agora eu enrolei ele Os abrigos aqui de Manaus estão à espera de ajuda nesse fim de ano Por isso que eu queria a música Eu pudei botar aqui Olha aí, ó São muitas crianças que sonham com o Papai Noel E os presentes podem ser simples Como uma visita Mas tem presente mais valoroso do que uma visita? E um bate-papo? Tem gente que não quer nada material Só quer atenção E as crianças merecem essa atenção E devem ter essa atenção Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela Solta pra mim Bonecos, carrinhos, bichinhos de pelúcia São itens que alegram e muito as crianças E eles têm chegado ainda que timidamente Nesse hospital na zona norte de Manaus São trazidos por voluntários E serão doados ao abrigo Monte Salém, no Tarumã E ao Lar Francisco de Assis, no bairro Santa Etelvina A gente que tem um pouco Sempre tem a oportunidade de estar entregando Algo que já não serve Meu filho já tem 7 anos Então a gente tem bastante roupinhas Que a gente pôde doar pra essa campanha E ajudar os mais necessitados A gente sabe que a criança vai receber com emoção E que vai ser muito útil nas horas de lazer Aí a gente traz bem feliz o presente pra doar Nos abrigos, a festa de Natal vai além da entrega de presentes Faz um lanchinho com eles A gente leva o Papai Noel também pra estar fazendo a entrega dos brinquedos E nós fomos ao abrigo Monte Salém Pra conhecer um pouco desse trabalho Feito com meninos e meninas de idades entre 0 e 16 anos Eles estão aqui por serem vítimas de maus tratos Abuso, abandono e negligência Aqui no abrigo Monte Salém Esses meninos e meninas querem muito mais do que um presente de Natal Eles esperam o ano inteiro pela visita de voluntários Que podem passar um período aqui Ler, brincar Fazer pequenos gestos Que fazem a diferença na vida dessas crianças Eles gostam muito Principalmente os menores Eles recebem as visitas Eles mostram a casa Porque eles pensam assim Eles estão visitando a mim Eles estão vindo por causa de mim Então eles querem passar um tempo comigo Brincando Isso é muito importante pra eles Sonham com um futuro diferente E nenhuma marca do passado Apaga os desejos desses pequenos Esse menino de 13 anos Diz que o que mais quer é ser piloto de avião Isso porque ele nunca teve a oportunidade de voar Porque sempre quando eu via os aviões Eu me imaginava Será que a senha é tão grande mesmo Aí dava a sensação de entrar logo lá e pedir pra viajar logo Você nunca teve a oportunidade de viajar? Aí eu sempre queria olhar da janela pra ver se era muito grande mesmo Das cordas do violão vem outro sonho A menina tímida tem 14 anos de idade Vive aqui com mais três irmãos E esbanja talento Eu gostaria de ser cantora, atriz, dançarina É... Seguir essa carreira, tipo... Ser artista São muitos os sonhos São muitas as expectativas De quem acredita que ainda pode ter um futuro melhor A gente vê isso aí Ao mesmo tempo a gente tem Um sentimento Triste A gente fica alegre porque tem pessoas Maravilhosas que são as pessoas que cuidam dessas crianças Mas fica triste por elas precisarem passar por isso Por elas terem passado por isso Eu acho que é isso que a gente precisa corrigir nesse mundo Nesse mundo de meu Deus, nesse mundo perdido Vou te falar, olha É muito triste a gente ver crianças pequenas como estas Como as crianças que estão lá no abrigo Coração do Pai, lá no Japií Que sofreram violência por causa de adultos doentes E que agora estão, graças a Deus, sendo bem atendidas Mas estão sem o núcleo Sem aquela referência familiar Porque essas pessoas que são doentes e que tem problemas consigo Acabam transferindo seus problemas para as crianças que não tem culpa de nada Quem quiser ajudar o abrigo Monte Salém Pode entrar em contato com a instituição pelos telefones Anotem 988183669 e 30111894 Eu vou repetir, tá? 98818, tá na tela aí para você copiar 988183669 e 30111894 Muito boa a matéria da Mariana Rocha Vamos lá, são 12 horas E foi o Wendel Neves que produziu Quem editou? A gente não sabe, né? Mas tenta buscar aí O Wendel Neves que editou O Cris A Cris A Cris é a nossa monsteraia que editou Só ela Só o Ivan que pode chamar de monsteraia Eu não posso chamar a Cris de monsteraia E aí, todo esse povo aí fez essa matéria acontecer Parabéns a todos 12h37 Torta de sonho de valsa Porque se eu falar errado O pessoal vem de lá querendo dar em mim Também o Salustiano prepara a receita Faz essa torta sonho de valsa com a Verônica Que a pessoa quer mudar o nome Não dá, né? 12h37 Chegou a hora da gente fazer Agora que eu vi o horário, menina Ainda ia fazer outra agora premiada Vamos lá, você que ligou durante todo o programa Para participar do nosso agora premiado de hoje Lembrando que o bolo da vovó Tereza Fica no Parque das Laranjeiras No Parque 10 O telefone para contato é o 994-2671-982-72-2639 Fala com o seu Salustiano e com a dona Verônica Vamos lá, você que ficou durante toda essa edição do programa da Comunidade Ligando para a gente Está no ar, agora premiado Queria só esse sonho de valsa que está aqui em cima Você que ligou para cá já sabe Nada de alô, nada de oi, nada de iaê Só bolo da vovó Tereza Tem gente na linha já, diretor? Vamos lá para o Novo Aleixo Caiu a ligação? Tenta fazer de novo a ligação Vamos lá, você que está aí Que ligou durante toda essa edição do programa agora Fica esperto que a gente vai ligar agora Acabamos de ligar para o Novo Aleixo Infelizmente caiu a ligação Mas a gente vai ligar para qualquer ponto da cidade Qualquer zona da cidade Você que ligou para a gente Atenção, porque eu vou dizer alô, hein Já? Já? Não, né, Gesiel? Gaiato O bolo da vovó Tereza fica lá no Parque das Laranjeiras E no Parque 10 E tem aquele bolo de limão Hum, tem bolo de arroz Para quem tem intolerância ao glúten Atenção, tem telespectador na linha Alô? 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 Alô, da mamãe Tereza Eita, ponto foco Alô? Alô, filha Alô? O que é que esse pessoal? Me faz essa alegria no segredo do cofre Gente do céu Calma, pessoal Calma, calma, calma Calma, bestado Quem está falando, bestado? Quem está falando? É a Sara Sara? É a Sara Sara, parabéns para a família toda, tá? Fala com a nossa produção Jesus do céu Doze horas e quarenta minutos Era bom que viesse todo mundo amanhã para receber Ah, mas tem que pegar hoje o bolo Até as cinco horas da tarde Esse pessoal era bom vir todos juntos, né? Olha, gente Um grande beijo para você que acompanhou O programa da comunidade Beijo, Gato Júnior E um grande beijo para você do Facebook também A gente vai encerrar o programa com fotos do WhatsApp Beijo, gente Mas amanhã tem mais, hein? Tchau 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 Tchau